Próxima página então é a pessoa detalhe page, vou aproveitar de banco detalhe page, ctrl c, ctrl v, daí eu vou alterar para pessoa detalhe page, tá? E aqui essa pessoa detalhe page, onde tiver banco, eu vou mudar para pessoa, onde tiver banco minúsculo, vou mudar para pessoa minúscula, pronto, vamos ver se ficou alguma coisa estranha aqui por cima, até apenas o pessoa persiste, porque não existe ainda, né? O resto aqui de cima é igualzinho que eu já expliquei para o banco, aí exclui essa pessoa no botãozinho de excluir que nós temos nessa página, pessoa persiste page, está reclamando porque ela não existe ainda, tirar esse link do YouTube aqui que nós mostramos alguns widgets para vocês, quando estávamos construindo a página do banco, né? Pronto, e aqui os itens que vão aparecer na minha tela de detalhe, eu vou mostrar o fio de nome, esse permanece, eu vou mostrar o fio de tipo, tá? E vou mostrar o fio de e-mail, e pronto, o restante é igual, bom? Só isso mesmo para nós implementarmos o nosso pessoa detalhe page, sem segredo, claro que essa página aqui ela vai mudar um pouquinho quando nós formos trabalhar com as abas, tá? Mas ainda não é o momento de nós introduzirmos as abas.